Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso curso de girassóis. Olha que legal! Para quem não nos conhece, eu sou a Sandra Neck, sou a professora de mosaico e é com muita alegria que nós estamos aqui com esse projeto que é o Mosaico para Todos, é um mosaico gratuito, onde você aprende passo a passo de como iniciar o seu mosaico, tá bom? Para quem não viu, para quem está chegando hoje, nós temos um kit onde tem essa tábua super bonita que eu desenhei, são os girassóis. Ter o seu material, né? Se você ainda não comprou o seu kit e quer entrar no nosso curso gratuito, é o nosso WhatsApp para pedidos, né? O WhatsApp para atender você, grava aí, 17991070908. Sejam todos bem-vindos, Instagram tá aqui, tô vendo o pessoal chegar, tudo bem? A Romênia, a Josi, olha aí que legal. Pessoal, oi Maria Lúcia, tudo bem? Pessoal do Face também, YouTube, boa tarde, Mosaico e Artes, que alegria ter vocês aqui com a gente. A Carla Nascimento também está aqui. Pessoal do YouTube, oi! Olha aí, ó, quem não conhece a página da Romênia, Rafa Bela Mosaicos, a Denise, quanta gente chegando. Boa tarde, que gostoso ter vocês aqui. Oi, Jaque! Manda um beijo, ó, pra tua mãe, Dona Terezinha, linda. Mônica, tudo bem? Iara, que gostoso. Marli, Maria, todo mundo aqui. Então, vamos falar do nosso projeto. Então, estamos iniciando hoje a primeira aula do nosso curso online de mosaico, fazendo girassóis, tá bom? Quem não tem o kit, é só pedir. Ai, que gostoso ver vocês aqui, gente. Antônia, olha aí, todo mundo chegando. Tô esperando só ver aqui no Face se tá tudo ok. Meu filho tá organizando pra ver o áudio, se todo mundo tá vendo. Tô vendo aqui que ele tá tudo certo. Bem, já pegaram o nosso kit. Que gostoso! Quem não tem ainda, é só fazer o pedido, tá bom? Nós preparamos aqui, ó, kits com azulejos, com cores bem bonitas e bem vivas pra você produzir a sua madeira, tá? Tem o MDF, tem tudo. Entra no WhatsApp, 17991 070908. Enviamos pra você, para o Brasil todo, tá? Não vou enrolar muito, porque o tempo nosso é curto e eu quero fazer a nossa aula render. Só um pedido. Já curtiu a nossa página? Dê o seu like aí no YouTube? Compartilhou as nossas aulas? Preciso que vocês me ajudem com isso, pra que mais pessoas conheçam a nossa página e possam aprender o nosso mosaico, tá bom? Então, acabando essa aula, compartilha, coloca aí na sua rede social, marca aí, Sandra Neck ou arroba mosaico em casa. É um carinho que você tá fazendo pra nossa página, pra gente crescer também. Vocês fazem a gente crescer. Isso é muito legal. Eu sou muito grata, tá? Bora mosaicar, gente? Se não, eu fico falando, eu adoro falar e aí você já viu, né? O tempo vai que nem... a gente nem percebe. Como eu adoro dizer, graças a Deus, hoje é terça-feira. Estamos todos juntos. Bora mosaicar comigo. Vou redirecionar aqui, gente, pra gente iniciar esse mosaico bem gostoso juntos, tá? Deixa eu acertar aqui a nossa câmera. Vou colocar numa posição que vocês consigam ver bem o que eu vou fazer, tá? Deixa eu prender aqui. Ai, que legal. Olha, a visão tá super boa. Então, você vai ter aí a sua tábua, né? Essa aqui é a minha, um MDF de 30 por 40. Eu criei esse desenho, tá? É um desenho de girassóis. Nós vamos fazer um, dois, três, quatro girassóis. Vamos trabalhar todo o jardim, andamento aqui. Vamos iniciar, então, pelas flores, tá? Pelas pétalas do girassol. Depois, conforme termina a aula, eu vou vendo o que vocês vão escrevendo e vou digitando aí pra vocês as perguntas que possam surgir. Vou dar início à nossa aula porque... É, pra eu me concentrar no que eu tô fazendo pra poder ensinar com qualidade pra vocês, tá? Então, eu não vou responder perguntas na aula. Eu respondo depois. Combinado? Ó, você vai precisar de uma cola PVA. Nós temos aqui no site ou pelo WhatsApp. Aquela de rótulo azul. Você pode escolher a marca que você quiser, tá? Nós vamos precisar também... Anota aí do seu alicate modelador pra quem tem. Quem não tiver, a gente tem no site. O corta fácil, pinça. E quem tiver a torquês reta dupla força também é legal porque ele ajuda bem no corte. Nós colocamos no kit dois laranjas escuros, dois laranjas claro, um marrom e um marrom café. cinco brancos pra gente trabalhar o fundo do nosso mosaico. E dois tipos de verde, ó. O verde escuro e o verde médio, tá? Duas peças de cada. Pra gente poder deixar esse projeto bem bonito. Então, a gente vai brincar com dois tons de laranja. A gente vai começar por essa daqui do meio, ó. Que tá bem legal, bem grande, bonita. Pra você poder iniciar o projeto. Normalmente, a gente tira... Você pode tirar o molde de cada pétala, né? E fazer ela inteira. Eu não quero fazer assim. Eu quero mudar um pouco a forma da gente fazer os cortes. A gente já fez a africana assim, né? Eu não tô conseguindo ver o que eles estão falando. Não fez. O da africana, a gente fez com o molde, tirando os detalhes. Essa não. Nós vamos usar... Vamos dizer assim, né? O mosaico trincadiz. O mosaico trincadiz, obviamente, é um mosaico trincado, né? Se você olhar o Gaudí, que é um percussor do mosaico. Ele espalhou o mosaico pelo mundo. É tudo bem trincado. Azulejo bem com pedaços bonitos e elaborados. Então, a gente vai brincar aqui com pedaços. Então, a gente vai usar o azulejo todo, tá? Essa flor aqui, nós vamos brincar com o laranja claro. O que a gente vai fazer? Primeira coisa. O corta fácil. Nós vamos tirar, assim, algumas tiras, ó. Mais ou menos de um dedo, tá? Você vê aí. Você vai riscar, ó. Segura na frente, tá vendo? Do corta fácil. E faz o risco. Aqui tem um risco. Dá mais ou menos pra ver. Aonde tá o risco, você vai separar. Tá vendo aqui, ó? Tem uma pontinha. Nessa pontinha, você vai colocar ela bem em cima do risco que você fez. E separa. A mesma coisa. E aí, nós vamos trincar essas fitas pra podermos fazer as nossas folhagens, tá? A gente vai fazer ela numa cor só. Aqui, ó. Nessa parte, é um cabo, tá? Eu até tenho feito o desenho e eu escrevo, ó. Cabo. É o cabo dessa flor aqui. Então, aqui não é uma pétala. Anota aí, tá? Você vai com o seu alicate fazer pequenas divisões, ó. Eu vou colocar ele aqui e vou trincar o meu azulejo. Sempre deixando um pouquinho pra fora, pra ele não... Você não tem que fazer muita força na hora de fazer o corte, tá bom? Ó. Cortei. E vou fazer, assim, pequenos cortes pra gente poder utilizar, ó. Na nossa pétala. Nós vamos fazer ela em pedaços. Pequenos pedaços. Ainda vamos dividir mais, tá? Então, ó. Olha como é tranquilo. Você vai encaixar aqui a ponta. Deixa um pouquinho pra fora. Você vai ver que nem faz força, tá? E... Pronto. Todo mundo que tá chegando, quero agradecer muito, tá? Pelo carinho e por vocês estarem aqui comigo. E aí, você vai pegar uma peça e vai fazer o encaixe dela aqui. Você vai brincar com os pedaços. Dá pra ver bem aqui, ó. Então, agora a gente vai mexer nesse pedaço aqui. Eu vou tirar essa ponta. E, tá vendo essas ranhuras que ficam aqui? Se você preferir, pode usar uma lixa e tirar a lixa, tá? Lixar com uma lixinha d'água. Se não, você vem com a pontinha do alicate aqui, ó. Encaixa ele nessa parte de baixo e devagarzinho, você tira toda essa parte, ó. Que possa tá com ranhura. Evitando lixar. Ó como ele já fica lisinho. Dá pra ver a diferença? Ó. Né? Vou pegar aqui, tá vendo esse, ó. Esse tem um relevo aqui, ele não tá lisinho. Então, vem e encaixa na parte de baixo do alicate. E a de cima, você vai controlando a força da... Ó, a posição que eu estou da minha mão. Eu não tô assim. Eu tô com a minha posição aqui, tá? E eu coloco na parte de baixo. E venho devagar, só dando aquela lixadinha e tirando, ó. Ele já fica lisinho. Fica certinho. Dá pra você fazer ele de uma forma sem precisar tá lixando. Então, aqui eu vou acertar. Quero que vocês observem. Deixa eu pegar um lápis aqui. Pra eu mostrar uma coisa pra vocês. Só um minutinho. Vou pegar uma carneta também. Eu acho legal. Então, a gente não vai... Vamos evitar o máximo o triângulo. A gente vai criar peças pra acertar. Então, ele vai ficar um mosaico bem bonito e bem trabalhado. Aqui, essa ponta, se eu deixar ela, Eu vou criar uma pequena dificuldade em outra peça aqui. Eu vou dar uma tiradinha aqui, ó. Eu vou vir aqui e vou dar uma leve cortada nessa ponta. A gente vai pensar um pouquinho mais pra colocar as peças, tá? Ó, pronto. Fizemos o primeiro encaixe. Ah, de início, talvez, você possa sentir uma leve dificuldade na montagem. Mas, você vai pegar o jeito devagarzinho. Você vai encontrando a sua maneira de fazer encaixe. Eu vou vir aqui agora e vou fazer outra peça, ó. Então, eu coloco dentro do círculo, respeitando o nosso miolinho, tá? E vou tirar, ó. Vou marcar aqui, que é onde faz o formato da minha peça. E aqui, eu vou tirar também. Então, eu marquei o meu desenho. Você vai ver que ele fica em peças super bonitas. E bem trabalhadas. Isso aqui é legal, porque vai trabalhando também a nossa memória. Vai trabalhando a nossa parte de espacial, né? Pra você criar a peça no tamanho ideal pra esse espaço. E ajuda também muito mesmo na memória. Com essa forma de estar trabalhando. Ó, como elas se encaixaram. Ah, Sandra, eu preciso deixar grudar muito? Não precisa grudar muito. Inclusive, aqui, ó. Eu vou dar uma leve tiradinha. Porque eu achei que ele ficou bem grudadinho. Eu quero um pouquinho de espaço entre uma peça, uma tecela e a outra. Cada pedacinho desse é uma tecela. É uma peça, é a menor peça. Que nós vamos juntando e criando o nosso mosaico, tá? Deu certo aqui? Bora! Então, ó. Encaixamos. Vamos agora pra essa outra peça. É um mosaico que você não pode fazer correndo. Então, você vai ter que ir pensando cada pecinha pra ficar bonita. Não é só, tipo, ah, vou bater um martelo e vou lá catar a peça tudo quebradinha e só colocar ela. Isso é uma forma de revestir. Você tá revestindo. Aqui, a gente está criando a peça, tá? Então, é um outro tipo de mosaico. É um mosaico um pouquinho mais calmo. Que você vai ter que observar pra criar a sua peça. Ó. Aqui eu vou marcar o formato da minha pétala. E vou tirar bem aqui, um pedacinho pra encaixar com a outra. E aí, a gente já vai até colar. Por quê? Ela vai saindo do lugar e pode ficar difícil. Ó. Então, eu tiro aonde eu desenhei. Observe que eu não deixo ranhura. Dá pra ver? Bem. Ó. Ela fica lisinha. A peça, ela tem que tá bem trabalhadinha. Bem bonita. Se você tiver dificuldade, treina a mão. Pra você não precisar lixar. Né? O ideal é estar sempre usando uma máscara pra não respirar o pó, tá? Esse pozinho não é muito bom não, gente. Então, eu indico. Ó. Encaixou. Deu certo. Aqui tem uma pontinha que tá me atrapalhando. Eu vou tirar ela um pouquinho. Ó. De leve. Você vai colocando e sentindo a peça. E vai criando. A gente vai fazer esse mosaico bem tradicional mesmo. Esse feito de pedacinho, sabe? Senti muita vontade de trabalhar o trincadiz com vocês. Quem tiver tempo e não conhecer as obras de Gaudí, ele foi o precursor, né? Ele trabalhou muito com trincadiz. Tem obras maravilhosas. Então, quem tiver tempo, faz uma pesquisa. Vai lá. Dá uma olhada no estilo, nas montagens que ele faz. Olha, vocês vão se encantar. Trabalhos muito bonitos. Ó. Passei um pouco de cola e já vou encaixar. Tá? E aí, você vai observando que você vai começar a entender cada peça que você tá fazendo. O encaixe, como ele fica bem feito. Como ele fica bonito. De repente, quando você terminar, você vai olhar o primeiro mosaico que você fez. E depois esse já com a peça mais trabalhada. É um pouquinho mais difícil? É. Mas a gente tem que ir mudando, né? Tem que ir aprendendo coisas novas, não é verdade? Não só aquele... Ou só aquele que a gente quebra e vai juntando, vai revestindo. Ou só aquele que você vai modelando peça maior. É gostoso você aprender a fazer um mosaico inteiro. Todo ele trabalhadinho. Todo picadinho, não é verdade? Então, bora lá, ó. Então, aqui. Dá pra ver bem. Ó. Encaixei. Deixei um espaço. Entre uma e outra. Não é muito. É um espaço pequeno. Mas que precisa ter. Então, ó. A gente vai criar outra peça aqui. Vou marcar. Faz isso. Usa uma caneta. E vem marcando. Porque aí você já vai fazer o seu corte certinho. Sem problema. Ó. Ó. As vezes no olho, a peça não fica certinha. O que que eu fiz aqui? Ó. Eu tô pegando a linha e fazendo a marcação e acompanhando aqui. Tá? Aqui eu vou precisar tirar um pouquinho, ó. Pouca coisa. E acertar a peça no alicate. Vamos lá? Sempre com o teu alicate devagarzinho, ó. Vai curtindo cada corte. Cada peça que você tá montando. É o seu momento de criar. Liga aí. Liga o modo criativo. Deixa a sua mente fluir. Sabe? Curte. Não tenha pressa de acabar. É engraçado. Quando a gente inicia a fazer mosaico. Meu Deus. Vou contar pra vocês. Ai, eu não vi a hora de acabar esse trem. No início. Vocês já passaram por isso? Alguém já passou por isso? Depois deixa o comentário aí. Ai, que ansiedade pra acabar. O meu mosaico, gente. Nem conto pra vocês. Não vi a hora de acabar. É uma loucura, né? A gente quer ver pronto. Hoje, eu percebi o seguinte. Com o passar do tempo. Quanto mais calma nós tivermos. Melhor o nosso mosaico vai ficando. Sabe? Não tenta fazer tudo num dia. Parou. Fez um pouco. Não passa de três horas. Ó. Não deixa sujeira, tá? Ó. Encaixei aqui. Cansou. Para. No outro dia. Você vem com outro olhar. Com outra visão do trabalho. E você vai ver que ele vai ficando cada vez mais bonito, tá? É uma dica. Então, agora só falta essa peça. Dá um pouquinho de trabalho. É diferente do que a gente tem feito. Mas, eu acho que vocês vão se dar muito bem com esse tipo de mosaico. Vão gostar bastante. Então, aqui, ó. Eu vou marcar a minha peça. A ponta que eu preciso fazer. E aqui eu vou tirar um pouquinho. E aí, você vai dando forma na sua pétala. Isso é muito gostoso, gente. É muito bom você poder criar. Você observar cada peça que você está fazendo. Sabe? Ter paciência. Tranquilidade. Respirar para fazer. E devagarzinho. Num piscar de olhos. Olha. Você vai ver. Daqui a pouco você está criando suas peças. E, modelando elas, ó. Você vem aqui. Tira todo o caquinho. Vai modelando devagarzinho. Vai deixando a sua peça bonita, lisinha. Olha que legal. Criando o seu mosaico passo a passo. Aí. Formamos a nossa primeira pétala. Tá vendo? Rapidinho. Aqui, ó. Ainda está um pouquinho desgranhento. Eu vou tirar mais um pouquinho, ó. Então, observa. Depois, essa aula vai ficar gravada. Tem dúvida? Volta à aula. Assiste devagar. Tá? Devagarzinho. Se você não conseguir tirar com o próprio alicate, lixa. Não tem problema. A única coisa que eu indico, use uma máscara. Porque, pra você não sofrer no futuro aí, né? De estar sentindo esse pozinho indo pro pulmão. Tá? Aqui ficou um pouquinho mais de cola aqui. Eu não indico passar mais de três horas por causa da nossa articulação. Você prejudica a articulação da sua mão, as juntas, né? Você já ouviu falar em uma doença com movimentos repetitivos? Vai afetando, você vai fazendo muito esse movimento, você pode inflamar seu tendão, pode inflamar sua articulação da mão, punho. Então, eu não indico mais que três horas. Terminou seu mosaico? Alonga, alonga. Porque o que que acontece? A gente que trabalha com muito mosaico, a gente esquece do teto, não é verdade? É gostoso, ó. Ó que delícia. Já fizemos a nossa primeira pétala. Ó que encaixe bonito que ela ficou. O que que vocês acharam? Então, você tem que cuidar. Cuidar do corpo também, né? Porque o corpo vai sentindo. Se você tiver até esse alicate dupla força, se fizer muito mosaico, ele é bom. Porque aqui, ó, ele tem um sistema dupla força que impede você de fazer muita força com o corte. Mas nem com ele eu indico passar de três horas, tá? Não indico mesmo. Tenha cuidado. Segure a ansiedade, né? Cuide-se. Tem que ser prazeroso. Quando você começa a fazer muito tempo, a gente vai ficando cansado, teu mosaico não vai ficando bonito. Observa. Ó. Aqui. Nossa, mais de oito horas fazendo mosaico. Vai. Pode não, mocinho. Toma cuidado. Pode prejudicar. Aqui eu tô marcando, ó. Vou iniciar outra flor, tá? Vou fazer uma marcação. E aqui já tá com um corte bem legal. E eu vou permitir esse corte mais reto aqui. Então, a gente vai brincar com as nossas peças. Vamos criar as nossas peças. Quando você menos esperar, tá tudo prontinho. É, a gente se empolga, né? Quem não se empolga? Ah, eu também já peguei fazendo esse tipo, muito tempo do mosaico lá trabalhando. Só que eu notei que, às vezes, não fica tão bonito quanto eu esperava. Esse alicate aqui, gente, ele é só pra mosaico em azulejo. Ele não corta pastilha, tá? Pra quem, às vezes, não sabe, não existe um alicate pra tudo. Por incrível que pareça, a gente precisa ter alguns modelos de alicate pra podermos criar nossas peças. Então, tem um alicate próprio pra azulejo, próprio pra... As peças em pastilha, porcelana, cada um tem um. Eu até tenho um vídeo no YouTube, depois dá uma olhada lá, mosaico em casa, Arroba Mosaico em Casa, que você vai notar que eu tenho um vídeo lá falando só sobre alicates, tá? Só procurar lá que você vai encontrar, onde eu explico sobre alicates. Ó, marquei. Cuidado pra não ir aumentando também muito o tamanho das peças, e aí, de repente, a gente já se empolga e quer fazer peça grandona. Cuidado com isso também, tá? Pra gente manter uma característica no nosso mosaico com peças não tão grandes. Então, essa é também uma... Dá vontade de fazer ele grandão, né? Se a peça dá certo, então, aí que a gente quer. Então, ó, a dica. Vamos voltar no nosso aqui. Vamos marcando. Depois eu respondo, tá, gente? As perguntas. É que às vezes eu bato o olho ali e já quero responder, mas aí eu posso me perder aqui. E a gente tem que fazer um bom trabalho e ensinar direito, né? Com qualidade. Pra que vocês aprendam, ó. Observaram o corte? Como é tranquilo? Você vem devagar, vai tirando, tá? E vai montando. Ó. Então, aqui... Ele já deu o contorno. Vou tirar um pouquinho aqui, ó. Pra ele não passar o nosso desenho, tá? Então, vou dar mais uma tiradinha aqui. E a gente vai fazer todo o picado. Todas as folhas, as pétalas, nós vamos trabalhar dessa forma. Criando uma peça pra cada lugar. Peças pensadas, ó. Você observa que não são só jogadas, tá? Vamos colar essas duas aqui. E aí, como tarefa, você vai fazer essa flor em casa. Deixar ela pronta pra semana que vem. Porque a semana que vem nós vamos fazer o miolo dela. E se der tempo a folha. Depois a gente vai trocar. Vamos fazer outras combinações de cores, tá? A gente vai trabalhar várias formas aqui. Nessa aqui, a gente vai fazer picadinho. Eu gosto que vocês... Fiquem com várias maneiras de produzir o mosaico, né? Cada flor, a gente vai pensando aí num jeito diferente de criar, tá bom? Aqui, ó. Eu faço a marcação. É meio repetitivo, né? Mas é legal que você vai vendo a minha maneira de criar. De fazer esse mosaico. De produzir. Não tem outra forma, né? Pra gente aprender, tem que ver. Então, você vai vendo como é que eu crio cada peça. Essa forma que eu pego no meu alicate. Como é que eu tiro as ranhuras, ó. E vai ficando diferente da africana, né? A africana a gente montou toda com peça maior. Você vai ver que bonito que fica esse efeito aqui depois de pronto. Na hora que essa flor estiver toda pronta, vocês vão adorar. Ela fica muito bonita. Então, ó. Pensa nessa. Nesse arredondado aqui. A tua peça, ela tem que seguir esse desenho, tá? Ó. Então, ela não pode ficar maior. Não pode sair fora do desenho. Você tem que tomar esse cuidado. Deixa eu mostrar pra vocês. Como é que ela já tá bonita. Como que ela fica bonita, ó. Olha o efeito que ela fica toda picadinha, né? E bem pensadinha uma colocada próxima à outra, encaixando, né? E também não tô grudando. Por quê? Eu quero um espaço, alguns milímetros entre uma peça e a outra, pro rejunte passar. A gente quer que o rejunte apareça, tá? Se você grudar as peças, esse rejunte meio que some, né? Então, tem que tomar esse cuidado, tá? Ah, distúrbios osteomuscular. É, tem outros nomes também, né, Damares, que a gente pode falar sobre as repetições, né? A gente tem que tomar bastante cuidado mesmo. Então, bora pra essa aqui? Vamos junto? Deixa eu marcar ela. Gente, e as hortências? Que legal, hein? Nossa, eu tenho postado aí uma hortência mais bonita que a outra, não é verdade? Meu Deus, a Ana Lúcia fez uma hortência aí, eu postei até hoje. Ó, aqui eu vou fazer esse corte, porque eu já fiz o desenho. Vou separar aqui com o corta-fácil. Tá tão certinho, tão retinho aqui, ó. Eu vou até separar ela. Com isso, você utiliza todo o seu azulejo. Porque você usa cada pedacinho, ó. Ah, observa também que você não fica com aqueles pedacinhos pititicos encaixando no meio de buraquinho, fazendo dessa forma. Não fica assim? Ele fica um mosaico limpo. Observa isso. Ó, não tem nada pitico, ó. Ele tá certo. Cada peça é na sua posição. Não tem uns pitiquinhos que você vai lá tentar tampar buraco. Não precisa fazer isso. Se você montar a peça certinha, você não vai usar aquelas pecinhas pequenininhas, sabe? Aquele que quando você olha assim, ele fica até meio desorganizado. Aqui não. Fazendo dessa forma, você vai organizando as suas peças. Então, é um cuidado que você vai ter que tomar na hora de montar. Fica um mosaico limpo. Bonito. Sabe? Quando você menos espera, você acabou ele e ele fica super charmoso, super bonito, super limpo. Então, agora aqui, já fizemos a parte, o início da terceira. Vou acompanhar o redondo. E, ó, é tranquilo. Coloca as peças que você tem aí, os pedaços que você tem. E faz a marcação, ó. Aqui, eu não vou deixar essa peça grandona, porque aí ela vai ficar fora da nossa proposta. Eu vou marcar e vou fazer um corte. É só você criar a peça, tá? Vai passando a sua canetinha. Ó. E criando peça por peça. Aí, ó, falei que tem que trabalhar a memória. Tem hora que a gente coloca a peça aqui, e aí depois tira ela da posição e não lembra qual é a posição da bichinha, ó. Aqui. Achei. Ó. Aqui, ela tá passando um pouquinho. Eu vou tirar. E, ó, aqui já vai dar pra gente efetuar o corte, a montagem. Aqui também, ó, ela ficou um pouquinho fora. Pronto. Pronto. Fizemos mais um encaixe. Vamos pra ponta, né? Deixa eu ver se essa vai dar certo. Outra coisa. Às vezes, se você tiver uma peça que dá bem certinho, e ela tá um pouquinho maior que a linha, você não vai deixar de usar a peça. Pode colocar ela aí, tá? Deixa que não fique muito fora, no tamanho. Mas, um exemplo, ó, essa daqui, aqui no cantinho, ela ficou um pouco menor. Eu vou usar mesmo assim. Eu não vou me desfazer dessa peça, porque ela tá pronta e ficou legal. No fritar dos ovos, ela vai ficar bonita aí, tá? O fringir dos ovos, né? Rá! Aqui, eu vou precisar de uma outra peça. Vamos encaixar uma que fique bonita nesse espaço. Bora lá, ó. Vou fazer o desenho. E aqui já tá praticamente certo. Aqui, ela tem a bordinha, tá? Eu vou dar uma tiradinha dessa borda. Não vou usar ela nesse desenho aqui. Vou deixar ela pra depois, ó. Ó como corta facinho. Muito, muito simples esse alicate. E ele faz assim. Pra quem tá começando, nossa, não tem erro, né? Ó lá. Então, aqui, o que que eu fiz? Tá vendo que essa pontinha, ela faz esse movimento aqui, ó. Então, você tem que cuidar é nisso. Pra que não mude a posição da nossa pétala, tá? Ó. Se você colocar aqui, ela faz o contorno certinho. Aqui, ó. Tá feioso. Vou terminar o corte. Segredo, às vezes, que as pessoas não terminam o corte. Ela fica toda... Com aquela desgranhentinha, sabe? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Ó. Olha aí que charmoso. Pronto. Mais uma. Não importa que, às vezes, a combinação, tipo, aqui tem uma quantidade de azulejo, aqui tem outra e aqui tem outra. Não tem problema. E cada peça tem um tamanho, cada pétala também tem um tamanho. Você não precisa se preocupar com isso. É só mesmo tomar o cuidado de corte. Não fazer peça muito grande. Mais ou menos manter a mesma estrutura, tá? É só esse cuidado. Ó essa peça que tá sobrando aqui. Ela vai dar certinho aqui, ó. Olha aí. Parece que eu fiz pra esse lugar, né? Mas aqui, ó. Vou tirar só um pouquinho. Essa daqui, ela se fez sozinha. Ó. Sempre assoprando, não deixando a sujeira, tá? Ó. Encaixou direitinho. Olha que fofo. Tirar esse corte desgranitinho feiozinho aqui. E pronto, ó. E pronto, ó. Essa daqui, ela mesmo se criou. Já tava aqui com o corte de outra. Deu certinho. Tá? Bora lá. Vamos criando uma por uma. Eu quero que vocês observem isso. Essa forma de montagem. Mesmo que seja repetitiva. Pra que vá entrando na cabeça. Que você vá entendendo as maneiras de... As colocações, né? Como você pode estar colocando a sua peça. Aqui, ó. Aqui, ó. Ela faz esse movimento. E aqui, ela vem pra cá. Eu vou tirar. Não vou fazer ela muito grande. Mais ou menos o tamanho. Deixa eu já tirar aqui. E aí, a gente vai modelando a pecinha pra esse lugar, tá? Tirar a bordinha. Aqui, essa pontinha tá impedindo de chegar aonde eu quero. Olha lá. Tirei. Então, aqui, ó. Às vezes, uma pontinha atrapalha a gente. Ela não tava se encaixando. E eu vou cortar ele aqui. Não. Esse tá... Eu vou deixar ele um pouquinho... Maiorzinho, ó. Vou tirar em cima. Não vou tirar embaixo, não. Vou acertar. Porque ela é uma peça mais fina. Prontinho, ó. Então, encaixamos aqui, aqui. Aqui, ó. Nesse latinho, faltou um pedacinho dela. Mas ela ficou tão bem aqui, ficou tão certinho, que eu vou usar ela, tá? Se você olhar no desenho aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra você observar o que eu tô falando. Eu não vou desprezar essa peça por causa desse detalhezinho, não. Como ela fez bem o formato, eu vou manter. E assim, você usa bem o seu azulejo. E agora, a pontinha. Vamos ver se a gente já não tem alguma peça bonita, pronta aqui, né? Já não deu. Vamos ver essa. Ó, aqui eu vou ter que tirar também um pouquinho, ó. Pra ela fazer o contorno. Ela dá uma leve arredondada aqui. Ela não tem esse bico que tá sobrando, ó. Vou tirar aqui. Esse é um cuidado que não vai ter como. Vocês vão ter que ir olhando. Observando, né? É um mosaico que você vai ter que observar mais, prestar mais atenção, né? É uma delícia de fazer, viu? Dá um pouquinho mais de trabalho, porque você vai pensar um pouquinho mais pra criar suas peças. Mais, mas compensa o resultado, tá? Mais uma. Ó. Eu queria que você usa bem o azulejo. Bora. Vamos pra essa maior agora. Ó, que charmoso. O efeito que vai ficando, não vai? Eu acho esse tipo de mosaico também muito, muito bonito. Aqui eu vou fazer a minha marcação, ó. A pétala. E aqui, ó. Ele não tem essa ponta, tá? Você marcou? Pronto. Vai facilitar muito a sua vida. Para encaixar uma peça na outra, tá? E aí, você vai tomando cuidado pra não deixar a ponta. Termina o corte. Tem dúvida, volta o vídeo. Olha as formas que a gente tá utilizando de encaixe. Aqui, ó. Eu não quero ela tão grande. Eu achei que ela ficou muito grande perto das outras. Eu vou dar um leve corte. E deixar ela um pouquinho menor. Só pra não sair muito do padrão, tá? Eu já fiz ela. Deixei ela pronta. E aí, eu só dividi ela. E já vou colar. Porque ela tá no formato do nosso desenho, ó. Então, a gente já vai pendendo ela. Deixando ela bem bonita. Bem certinha. Nunca coloca muita cola também aqui, tá? Vai devagar. Depois eu vou ler todas as perguntas de vocês. Vou responder. Porque atrapalha muito, às vezes. Na hora da aula, eu responder. Mas eu vou ler e vou respondendo, tá? Durante a semana eu vou tirando as dúvidas de vocês aí. Eu acho... Vamos combinar assim. Pra não perder a minha linha de raciocínio. Porque às vezes eu tô num pensamento aqui. Eu vou responder alguma coisa. Foge tudo que a gente tá querendo passar na aula, tá? Parece fácil fazer aula online, viu, gente? Mas a gente tem que prestar muita atenção. Ter um foco, né? Pra não... Pra que vocês aprendam, né? Que fique legal o trabalho. E principalmente, pra que vocês entendam o que eu quero passar, né? Eu acho que essa é a melhor... É o que eu mais prezo. O que eu mais tento tomar cuidado. Ó, corte tranquilo. A gente sempre tem falado. Se você tá chegando agora. Deixa o alicate um pouquinho pra fora. Ó, tá vendo? Bem tranquilo de cortar. Não é força. É jeito. Às vezes eu vejo as pessoas sofrendo. Se machucando pra cortar. É pegar o costume. Ó. Pegou o jeito, gente, de fazer corte. A força da sua mão. Você vai ver que o mosaico se torna, assim, muito um aliado, né? Na nossa criação. Um ato de criar cada peça. Você vai pegando o jeito. Ó. Quero mostrar pra vocês. Então, assim, meu filho já tá aqui fazendo assim pra mim. Olha a hora, mãe. Bonitinho, né? Como é bom ter... Ter família, né, gente? Que gostoso. Ó, vou limpar minha tábua aqui. Quero mostrar. Então, a tarefa de vocês pra essa semana. Eu quero que vocês façam pétala por pétala. Uso laranja claro. Pra semana que vem estar com elas prontas. Aí, nós vamos trabalhar aqui dentro. Outra forma, tá? E tentem deixar, ó. Olha como elas estão montadas. Observa isso, tá? E tenta fazer dessa maneira, assim, peças criadas, não muito grudadas. Não coloque peças pequenas. Sabe aquelas pitiquinhas? Sabe esses retalhinhos, assim, que a gente vai encaixando e colocando nos buraquinhos? Não façam isso, tá? Façam peças certas, com medidas certas, uma pertinho da outra, que fiquem bonitas, tá? E a pó, pra você observar bem de pertinho. Eu me erguei aqui, pra gente se ver um pouquinho. Que a aula, nossa, essa aula não passa, ela voa, né, gente? Pelo amor de Deus. Ai, peraí, que eu apertei tanto aqui, pra não... Deixa eu acertar aqui o meu. Ô, filho, me ajuda aqui, que eu acho que eu prendi muito. Ai, fiquei com medo de cair. Peraí, gente. Fiquei com medo dele cair e apertei demais. Eu acho que é o contrário. Só um minutinho. Apertei mesmo, apertei com vontade mesmo. Não quer soltar, gente. Vocês acreditam? Ai, meu Deus. Vamos ver se eu consigo mexer na câmera. Não vou conseguir. Ah. Não? É que aí, pra gente se falar, meu filho vai erguer um pouquinho aqui. Porque eu acho que prendeu a câmera. Mais um pouco. O pessoal do... O pessoal do Face não tá vendo. Ai, segura aí. Fica aí. Tô com o meu ajudante aqui. Gente, espero que vocês tenham gostado. Ah, o pessoal do Face tá vendo. O YouTube também. Que alegria ter vocês aqui. Ó. Peças pensadas, tá? Olha que charmoso que ele vai ficando. Então, essa do meio, a tarefa da semana. Quem não tem o kit ainda, pede aí pra gente pelo WhatsApp 17991070908. Nós temos também no nosso site, é o www.mosaicoemcasa.com.br. E foi com uma alegria enorme que lançamos o nosso curso de girassóis pra vocês. Curso gratuito. Carinho pra mim. Compartilha. Curte a página. Quem tá no YouTube, se inscreva no canal. Dá seu like. Quem tá aí no Insta, curte a nossa página. Nosso Face tem também lá um espaço pra você curtir e seguir. Porque assim você vai vendo as notificações das aulas, tá bom? Te espero terça-feira. Tarefa, hein? Quero ver depois as fotos. Fiquem com Deus. Segura meu beijo, ó. E até terça-feira que vem. Fiquem com Deus. Até. Pode ir lá no Face. Ai, pessoal do Face. Quem tá aí, ó. O meu filho vai já ajudar a gente aqui a desconectar. Beijos!